Frega periférico, acontentimento histórico Quebra o monopólio, que escraviza o músico Plano de negocio estratégico, distribui pro Camilo Ganha com os shows, faça uma versão da versão Crime por omissão, copyright, bagulho, yankee E você não faz parte Música Música Segura no Cropi Segura no Cropi Frega periférico, acontentimento histórico Quebra o monopólio, que escraviza o músico Plano de negocio estratégico, distribui pro Camilo Ganha com os shows, faça uma versão da versão Crime por omissão Copyright, bagulho, yankee E você não faz parte Música Música Frega periférico, acontentimento histórico E você não faz parte Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Jime E ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensam me libera Não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensam me libera Não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensam me libera Não insista, vai viver um outro amor Bailando com movimento Despertar os órgãos do seu corpo Bailando com movimento Aqui no cumbia é a onda do momento Nessa batida é diferente, que eu gosto de dançar O som é inovente, que vai te conquistar Por pedir Daniel, eu curto até o fim E não do xaua, eu adito e grito assim Sou, sou, sou do guerreiro Sou, sou, eu sou do xaua Sou, sou, sou do guerreiro Sou, sou, eu sou do xaua Ou com o guerreiro Ou com o guerreiro da galera dançar A noite é uma criança, o som não pode parar Junto com você, ouvindo a nossa canção No som do xaua, minha maior paixão Mexendo no corpo com a banda Eletro Hits Bailando com movimento Despertar os órgãos do seu corpo Bailando com movimento Aqui no cumbia é a onda do momento Nessa batida é diferente, que eu gosto de dançar O som é inovente, que vai te conquistar Por pedir Daniel, eu curto até o fim E não do xaua, eu adito e grito assim Sou, sou, sou do guerreiro Sou, sou, eu sou do xaua Sou, sou, sou do guerreiro Sou, sou, eu sou do xaua Vou com o guerreiro da galera dançar A noite é uma criança, o som não pode parar Junto com você, ouvindo a nossa canção No som do xaua, minha maior paixão Alemão Sou, 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 sou do guerreiro da galera A noite, eu sou do guerreiro da galera Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Ela é a batida do eletro nessa onda que eu vou Chegou velocidade pra galera do setor Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, que vai rolar velocidade Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, vai rolar velocidade Salve, salve moçada que é gangue do eletro Todo mundo fazendo vacino que é muito fácil, hein? É assim! Tremi 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 Ai, chega! Não aguento mais! Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar Vamos lá, vamos lá ver a galera delirar É na batida do eletro nessa onda que eu vou Chegou velocidade pra galera do setor Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, que vai rolar velocidade Essa onda desguiada, sacode a cidade Te prepara, meu amor, que vai rolar velocidade É isso aí galera, mais uma vez com a gangue do eletro Quero ver você sacudir o corpo todo Solta o som aí DJ! Tremi 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 Essa mina é briguenta, ela não para de chocar Já soco com a Itaisson, já soco pra Alibaba Então soca, soca, soca pra Alibaba Soca, soca, soca pra Alibaba Essa mina é briguenta, ela não para de chocar Já soco com a Itaisson, já soco pra Alibaba Então soca, soca, soca pra Alibaba Soca, soca, soca pra Alibaba Soca em cima, soca embaixo, toca ele no chão Depois dele caído, soca, soca em mantão Soca em cima, soca embaixo, toca ele no chão Depois dele caído Babou tudo meu irmão Toca em cima, soca embaixo Toca ele no chão Depois dele caído Soca, soca de mantão Toca em cima, soca embaixo Toca ele no chão Depois dele caído Babou tudo meu irmão Música Essa mina é briguenta Ela não para de socar Eu sou o cu com a Itaiso Eu sou o cu pra ele babar Então soca, soca, soca Soca pra ele babar Soca, soca, soca pra ele babar Essa mina é briguenta Ela não para de socar Eu sou o cu com a Itaiso Eu sou o cu pra ele babar Então soca, soca, soca Soca pra ele babar Soca, soca, soca Soca pra ele babar Toca em cima, soca embaixo Toca ele no chão Depois dele caído, soca, soca de mantão Toca em cima, soca embaixo, toca ele no chão Depois dele caído, babou tudo meu irmão Toca em cima, soca embaixo, toca ele no chão Depois dele caído, soca, soca de mantão Toca em cima, soca embaixo, toca ele no chão Depois dele caído, babou tudo meu irmão Espírito Blue 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 Te liga, malandro, a nossa festa é da paz Graças a Deus, agitam até demais A nossa equipe é a Mega Pitbull Agitamos o Brasil, meu amor de norte é sul É na responsa, vai até o amanhecer Solta a fera aí, DJ, pega a galera e estremecer É na responsa, vai até o amanhecer Solta a fera aí, DJ, pega a galera e estremecer Pega eles, Pitbull Pega eles, Pitbull Pega eles, Pitbull Pega eles, Pitbull Treme, 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 treme Treme, 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 treme Não para não, não para,んで,��peca Não para não, não para, em Vibreca é nóis meu amor É a Mega Pitbull, dentro da TF a nossa equipe é número um Não para não, não para, em Vibreca Não para não, não para, em Vibreca é nóis meu amor É a Mega Pitbull, dentro da TF a nossa equipe é número um Não te liga malando, a nossa festa é da paz Graças a Deus, agitamos até demais A nossa equipe é a Mega Pitbull, agitamos o Brasil Meu amor de morte é sul É na responsa, vai até o amanhecer Solta a fera aí DJ, pega a galera extremem ser É na responsa, vai até o amanhecer Solta a fera aí DJ, pega a galera extremem ser Pega eles Pitbull Pega eles Pitbull Pega eles Pitbull Pega eles Pitbull Teni, 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 teni . Vou fazer um pé, fazer um pé, fazer um pé, vou Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, fazer o P Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Com edição e edição, dá um giro por aí Já paguei o seu nome e do meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixa só me ver sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou! Vou dar batidão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Já cansei de chamar, de chamar por você, já cansei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir, com edição e edição dá um giro por aí Já paguei o seu nome do meu celular, as mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixa só me ver sofrer, eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé E lá vamos nós, fazer a curtição Mete ficha e DJ, solta aí o gravizão A festa tá bacana e o agito tá demais Sai afora meu irmão, sou da equipe Tubagaz Equipe Tubagaz, comigo vem pra cá Essa é a equipe que faz você dançar Com a equipe Tubagaz, eu faço a curtição Ao som da aparelhagem que bate o gravizão É isso aí DJ, vamos alucinar Vamos fazer a festa pra galera delirar Sou da equipe Tubagaz, mete a cara quem pode Quem comanda é o bola e o Paulinho do rock Na levada do eletro, a gente vai tremer Levante as mãozinhas no refrão Agora eu quero ver Joga a mãozinha pra cima e grita Ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei E lá vamos nós, fazer a curtição Mete ficha e DJ, solta aí o gravizão A festa tá bacana e o agito tá demais Saia fora meu irmão, sou da equipe Tubacá Equipe Tubacá, comigo vem pra cá Essa é a equipe que faz você dançar Com a equipe Tubacá, eu faço a curtição Ao som da aparelhagem que bate o gravizão É isso aí DJ, vamos alucinar Vamos fazer a festa pra galera delirar Toda a equipe Tubacá, mete a cara quem pode Quem comanda é o bola e o Paulinho do rock Na levada do eletro, a gente vai tremer Levante as mãozinhas no refrão Agora é com você Joga a mãozinha pra cima e grita One more time Um abraço. 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 No caqueado, caqueado, caqueado vai No caqueado, caqueado, caqueado vai Vamos lá com batistaca digital É o som automotivo que agita na moral No caqueado, caqueado, caqueado vai No caqueado, caqueado, caqueado vai DJ Rico, garoto que arrebenta DJ Marquinho, fazendo a diferença Olha como ele treme Rebola aí gatinho, seu corpinho sensual Combate, estaca, automotivo digital Automotivo digital Automotivo digital Bora, meu descorte! Cucu, cucu, cucu pra me bater Cucu, 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 cucu pra me bater Cucu, 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 cucu Cucu, 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 cucu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A Dua Oquim! 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 DJ Valdo Scratch, arrepiando geral Ei, Madeirito, tu não é tudo isso Ei, Madeirito, tu não é tudo isso É assim que a gente vai, nesse som que é demais Reúne nossa galera pra gente enlouquecer Galera na laje, curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você É assim que a gente vai, nesse som que é demais Reúne nossa galera pra gente enlouquecer Galera na laje, curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a festa de aparelhagem Hoje a noite e essa festa, vou curtir com a galera Venha nós se envolver, hoje a gente vai tremer Galera na laje, curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você Hoje a noite e essa festa, vou curtir com a galera Venha nós se envolver, hoje a gente vai tremer Galera na laje, curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a festa de aparelhagem Galera da laje é aparelhagem Galera da laje é aparelhagem Galera da laje sente a pressão Endoida, irmão, endoida, irmão É assim que a gente vai, nesse som que é demais Reunindo essa galera pra gente enlouquecer Galera na laje, curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você É assim que a gente vai, nesse som que é demais Reunindo essa galera pra gente enlouquecer Galera na laje, curtindo com você, meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a galera da laje Laje, laje, a festa de aparelhagem Galera da laje sente a pressão Endoida, irmão, endoida, irmão Eu sou o Pilate Boy Eu sou a Pilanha do banheiro Eu sou o Pilate Boy Eu sou a Pilanha Chega junto, minha gente, faz a pedra, vamos lá O primeiro a gente nunca esquece, vamos detonar Corrupta, sou titia, vovó também vovô Há mais de meio século, o povo dá valor Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi O primeiro a gente nunca esquece, eu gosto é do rubi Jean, Paulo e Bruninho, Júnior considerado Vem dançando, vem dançando, fazendo caqueado No Rubi Light Boy, 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 boy No Rubi Light Boy, 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 boy Vai, 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 vai É o seu Piranha É o seu Troia É o seu Pecado, a vergonha Para não, filho, vai No Rubi Light Boy, 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 boy No Rubi Light Boy, 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 boy No Rubi Light Boy, 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 boy No Rubi Light Boy, 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 boy Vamos lá, Júlio Show! De Santa Isabel para Brasil Eu sou o Rubi Late Boy Eu sou a piranha do banheiro Eu sou o Rubi Late Boy Eu sou a piranha Chega junto, minha gente, faz a pedra, vamos lá O primeiro a gente nunca esquece e vamos detonar O Rubi dançou titia, vovó também vovô Há mais de meio século o povo dá valor Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi O primeiro a gente nunca esquece e eu gosto é do Rubi Jean, Paulo e Bruninho, Júlio considerado Vem dançando, vem dançando, fazendo caqueado No Rubi Late Boy, 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 boy 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 Eu sou a piranha, eu sou a troia Eu sou o pecado, a amizônia Para não, filho, vai, boy No Rubi Late Boy, 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 boy Não, pera, 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 vamos desagastro, mano Vamos devagar Vamos devagar Mais rápido Equipe TS Os caras de pau Fundalha chicotada Empolgados Tuna GD15 Equipe Rex Sunda velha guarda Tá tudo ok Com a equipe tá certo Super âncora Fecha a boteco Essa é a união do Badala Bora botar na doida moçada Bora botar na doida